E aí pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E hoje eu vou ensinar pra vocês como imprimir a folha resumo no aplicativo. No aplicativo do Cadastro Único. Ah Deus, eu não quero ir lá, eu não quero ir lá no CAIS. Não quero ir lá no CAIS, fica numa fila pra pegar só uma folha resumo. Porque eu quero levar lá pro DR, eu quero fazer o meu passe livre, aí tem que ir lá primeiro. Bem, eu vou ensinar pra vocês agora como imprimir a folha resumo através do aplicativo. Pra ficar mais fácil, né? Fica mais fácil pra vocês. Bem, primeiramente tem que ter a senha, tem que ter a senha e o nome. Tem que fazer com o CPF, você faz bem rapidinho, bem ligeirinho. Pra poder acessar o .gov, pra poder acessar o aplicativo do Cadastro Único. Tem que ter, se não tiver, aí não acessa, tem que ter. Aí, você aperta aqui, quem tem a senha, quem tem, aperta aqui, eu tenho o login, a senha, aperta aqui. Aí, como eu falei, aperta lá, aí vai aparecer, ó, sua família está no Cadastro Único. Para o Programa Social do Governo Federal. Bem, aí aqui tem todos, todos os seus dados. Aqui tem, todos os seus dados. Aí, você aperta aqui, ó, embaixo. Você aperta onde eu tô mostrando, aqui no verde. Você aperta aqui no verde. Aí, você apertando aqui no verde, você vai imprimir sua folha resumo. Aí, apareceu. Aí, como eu falei, pessoal, como eu falei, apertando no verde, na bolinha verde. Aí, tem aqui, ó, aqui de lado. Imprimir o comprovante para ele. Aí, você clica aqui, aperta, aí vai aparecer a folha resumo. Com seus dados, tudo direitinho, vai aparecer aqui. Aí, para você, para vocês não precisar ir lá no CASE, pega a folha resumo, já imprime por aqui. Pelo aplicativo, ou pelo aplicativo, ou pela internet também. Me tem conta.